Bom, olá pessoal, bem vindos, sou o Dan Robson, sem mais nada, deixe seu like, seu joinha, aperta o sininho, você quer ir para a queda aqui, conhecer o canal aí pelo Google, pelo YouTube, se inscreve no canal, aperta o sininho, porque hoje é uma coisa legal, hoje aqui é a parte da Nightwave, o segredo, né, vamos lá mostrar pra vocês qual que é o segredo dessa Nightwave, e vou primeiro aqui mostrar pra vocês, rapidinho, tá, vou apertar ESC, tá vendo aqui embaixo, Nightwave, ou vidraceiro, cliquei, tá, Tá vendo o que tem aqui embaixo, gente, ó, um, tá, um, vai ser um, dois, três, quatro, cinco, tá, não sei qual que vai ser a ordem aqui, bom, pra quem tá começando a jogar e não sabe, é o seguinte, a Nightwave, gente, você vai fazer essas missões, tá, então vai ter missões de mil pontos, tá vendo, mil pontos, mil pontos, quatro mil e quinhentos pontos, quatro mil e quinhentos pontos, tá vendo, quatro e quinhentos, quatro e quinhentos, quatro e quinhentos, sete mil e sete mil, tá, se eu não me engano, essa missão aqui também vai dar, deixa eu ver se ela marca aqui alguma coisa, É, deve dar um ponto alto, porque é um pouco chato de fazer isso aqui, tá, então provavelmente deve ser sete mil também, tá, que eu acho que o ponto máximo tivesse dez mil, né, vamos ver, quanto vai dar aqui, bom, o que tem que fazer, gente, eu percebi, eu fiz na minha outra conta, eu achei um pouco difícil com relação ao pulo, tá, o que você tem que fazer, gente, primeira coisa que você vai ter que farmar é isso aqui, gente, colocar equipamento isso aqui, ó, inventário, ressonância, ressonância, também isso aqui, ó, Eu, eu acho, gente, que por enquanto até agora, acho que só dá 20, acho que não vai passando mais, porque eu já fiz muito com essa conta aqui, um monte de missões, era pra estar mais que 20, porque na outra lá eu fiz lá e juntei bastante, né, tava zero, fiz algumas missões e consegui 20, qual que eu vou indicar pra vocês, tá, eu consegui bastante isso aqui, ele vem aleatório, mas em média ele tá vindo assim a cada 10, 15 minutos, e eu tô fazendo missões de sobrevivência, tá, então assim, Com, na outra conta, eu tô fazendo o seguinte, eu tô vindo aqui em Saturno, deixa eu ver se é Saturno, não, na verdade foi aqui em Júpiter, eu tô fazendo bastante aqui, ó, IO, defesa, que é fácil de fazer, e aqui spawnou direto, tá, então, pra quem não sabe, como que acontece, vai aparecer uns mobzinho, de vidro, você vai atirar neles, eles vão ser destruídos, você vai atirar nos ombros, na perna, vai ter uma, tipo, uma ponta de cristal, tá, eu não vou fazer isso agora, que vai demorar muito pra você entender ele, Mas, vocês vão perceber, ele tá em cinza, né, cinza, que é a cor de vidro lá, você atira nele, destrói e vai ganhando os pontos, tá, que é as reputações que, com isso, que você vai abrir aqui, feito isso, gente, então, vamos lá, de novo, vou apertar Ask, Nightwave, tá, também aqui, ó, vamos lá, tem a história, mas vamos clicar aqui direto, ó, tá, vale a pena, gente, você marcar, tá, marcar com papel e caneta, porque eu, eu acho que aqui deve ser uma coisa meio aleatória, tá, vou clicar aqui no 1, Que aqui é a cena de um crime, você vai ter que desvendar o crime, tá, gente, tá vendo, essa aqui é a cena, tá, então, assim, aparentemente, esse ser aqui, ele foi, virou um vidro, tá, morreu, não sei se tá morto, e você vai ter que procurar alguns vetígios do crime, né, beleza, tá aqui, ó, e é legal a imagem, né, ó, tá vendo, gente, tá vendo, essa parte do ombro dele, que tá com esses espinhos, né, vai aparecer, vai espalmar os inimigos, parecido com isso aqui também, ó, essa coloração, e com esses espinhos, pode estar no ombro, pode estar, pode estar na cabeça, pode estar na perna, você atirar nesses espinhos, tá, atirou nesses espinhos, ele vai ficar vulnerável, você mata ele, porque se você atirar no corpo dele aqui, direto, ele não vai sofrer dano, beleza, é esse o formato dos inimigos, pode vir em forma de grineer, em forma de corpos, os inimigos, e a forma dele vai variar, de acordo com o mapa que você tá fazendo as missões, beleza, então vamos lá, vou apertar o S aqui, pra pular um pouco, aí ela tá falando, o vestígio do assassinato, né, tem uma alma viva para nos dizer, pra onde foi e tal, então o que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai investigar, tá, vamos lá, como eu fiz a outra conta lá, vai ter uma arma por perto, ó, tá vendo, já tem uma adaga, ó, tá vendo, vou apertar o mouse ali, ó, é uma adaga, beleza, beleza, arma de Ostrom, tá, é uma adaga, eu vou colocar aqui no cantinho aqui, ó, arma, armamento, né, armamento, Ostrom, então essa é a minha adaga, tá, só pra, eu vou desenhar aqui, só pra, pra eu ter uma ideia do que que é, porque lá já apareceu diferente, lá era uma espada na minha outra conta, então, beleza, certo, tá ali, agora eu tenho que achar uma estrelinha, uma estrela no chão, né, eu acho fácil, né, porque na outra conta lá, ela tava perto desse lugar aqui assim, ó, desses, desses, ó, isso aqui já é uma outra coisa, outra evidência, tá vendo, ó, inspecionar, tá vendo, ó, aqui que vem um x da questão, gente, tá vendo, ó, de inclinação, ali embaixo, ó, conversor de inclinação, vai aparecer um texto no lugar, tá, então, você vai ter que marcar esse nome aí, conversor, ó, vamos colocar aqui, ó, conversor de inclinação, tá, aí tem uma historiezinha lá, tá, ó, pela UNU, nada, temos meus contatos, tá, beleza, não vou estender muito essa parte do vídeo aqui, ó, tá, são cinco partes, você viu que é 2 barra 5, né, vou tentar achar mais um, uma outra parte por aqui, assim, ó, isso tá aleatório no mapa da gente, não vai tá, ó, tá vendo aqui, ó, que chegou uma hora que foi o preto, eu não consigo avançar, ó, eu não consigo avançar, tá vendo, ó, senão que não tem nada pra lá, eu não posso, tá aqui pra dentro, tá, vamos lá fazer um catamato, e tá tudo no chão, tá, ó, também não tem nada aqui, opa, ficou ponta minha arminha, aquário, você vira ali, né, ah, rapaz, essa arma aqui vai ser minha, minha segunda, ó, aqui, ó, achei, ó, tá no mesmo lugar do outro, tá vendo, eu vou inspecionar aqui de novo, ó, essa aqui é aparecendo no mesmo lugar da outra conta, ó, olho de Ayatan, eu vou até fazer um desenho aqui, ó, porque, pelo menos, é igual o outro desenho, né, aí tem aqui um negócio aqui, assim, e tem uma estrelinha aqui, ó, no meio, ó, vou colocar olho, Ayatan, beleza, já sei a terceira parte, pronto, volto aqui, vai ter mais um negócio aquele azul no chão, tá vendo, eu achei mais perto da barraca ali, quer ver, aqui não tem, aquele era mais difícil, aquele olho de Ayatan, opa, ela não é, então é lá pra dentro, ó, já vim daqui, né, tá, beleza, então ali, vai ser ali, ou naquela, se eu posso ir pra cá, assim, ó, esse que eu já peguei, esse aqui, tem um azulzinho aqui, ó, tá vendo, né, não, esse eu já peguei, pra cá, ó, pra cá eu achei um outro no chão, ah, tá no mesmo canto, ó, é, esse aqui, e tinha um papel perto, e aqui tá no mesmo canto, tá, aqui é o Baron, ou aqui é o seu Baron, é o Baron, ó, aí tem o desenho do Baron, beleza, porque assim eu consigo comparar, o que mudou aqui, gente, mudou, ah, a frase, da outra, ou da conta, e mudou, mudou, mudou a adaga, tá, aqui, ó, pra cá tá no chão, do lado, vamos ver, se ela mudou isso aqui, ó, ah, já mudou as frases, ó, Havera, Havera, né, na outra, apareceu, que era um cajado, ah, praguesta, e... trasdudo, então tá bem diferente, tá, beleza, feito isso aqui, gente, show, né, agora vai vir a parte mais chata, talvez eu não consiga passar, né, porque eu, na outra, fiz três vezes pra passar, aqui eu tenho duas tentativas, a gente vai voltar pra cena do crime, ali, ó, tá vendo que agora ele tá brilhando lá, ó lá, tá vendo, tá brilhando, ó lá, tá vendo, o que vai fazer, a gente vai ter um minuto, pra fazer uma missãozinha, que é o seguinte, antes de eu fazer aqui, vou explicar pra vocês, ó, o seguinte, ó, eu vou clicar aqui, ó, cliquei, tá vendo, ó, tá vendo ali, ó, interagir, dez ressonâncias cefálitas, tá vendo, o que acontece, quando, vai parecer, tipo, uma, se vocês vão perceber, vai parecer, tipo, um símbolo, né, com, digamos que é um platôzinho, com os pontos, como eu marquei aqui, gente, ó, eu marquei aqui, tá vendo, ó, tá muito branco, eu marquei aqui, ó, a adaga, o baron, o símbolo, e tem as palavras, uma é Raven, e a outra é conversor, um é Raven, conversor de inclinação, ó, conversor de inclinação e Raven, são as palavras, o símbolo do baron, do baron, é um, e a adaga, e o desenho que eu fiz lá do olho de Ayatan, tá, trazendo papel, vai aparecer lá, e eu tenho um minuto, e o pulo que eu tô, que eu tô apanhando, e, 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 dá o pulinho, entendeu, vamos ver se eu consigo, eu acho que tem que ficar bem na beiradinha, e, dá um pulinho, vocês vão entender o que, porquê, ó, vou interagir, tá vendo aqui, ó, vou vir pra cá, ó, é, eu tenho que dar esse pulo aqui, ó, porque ele não tem, ele não tem nada, ó, vai aparecer, um dos, cinco símbolos, é o que eu anotei lá, vamos ver o que vai dar, vou ter que fazer na manha, ó, não é, ó, não é essa arma, não era essa arma, é essa arma aqui, ó, tá vendo, ó, vou aqui, ó, beleza, uh, tá, vou seguir pra cá de novo, aqui, agora, a, raveira, apareceu aqui na raveira, ó, pulei, pulei de novo, aí, dá, de novo, pulou, e pulou, era o baron, era o baron, o baron tá ali, no cantinho, pulei, pulei, ufa, agora de novo, qual palavra lá, era, inclinação, inclinação, gama, conversor, de inclinação ali, é isso aqui, ó, dois pulos, um, dois, pulou, vamos lá, um, dois, pulei, o símbolo, não era isso aqui, era isso aqui, ó, ufa, um, dois, seis segundos, e, um, dois, vai filho, ó, pega lá, pega isso, ui, eu consegui na primeira, rapaz, é, vai, um, dois, pulou, ó, gente, a técnica, você vai na beladinha, dá um pulo, e dá outro pulo em sequência, porque senão ele não vai dar certo, tá, ufa, um demônio concedido por esforços, esse foi esforço, vivi por muito tempo na sombra da torre, me permitia acreditar que tudo provinha dos Oroquins, era bondade, é, assim como a generalidade de Unum, mas não é bem assim, o passado não é uma árvore da mudança, nem todos os seus frutos são doces, é, rapaz, eu que sei, ah, que seja um dos meus últimos aprendizados, não é bem assim, não é bem assim, descoberto pelas mãos de um demônio concebido por esforços próprios, é, sair da trama, rapaz, 7 mil de pontos, da Nightwave, uh, terminei, bom, 7 mil de pontos, o que eu posso comprar aqui, essa aqui ficou legal, hein, é, nossa, e o pior que eu penei na minha outra conta aqui, meu, a gente, é o seguinte, qual que é o segredo, com calma, vai na beiradinha lá, entendeu, faz igual eu fiz, anota um papelzinho ali, né, eu me enganei, só me enrosquei muito na inclinação lá, tá, vai lá, pum, 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 vai na beiradinha, dá um pulo e outro pulo, entendeu, em sequência, porque não funciona nada assim, de fora isso, eu tentei, eu tava penando um pouquinho, eu apertava o W, precisava dar um pulo de planar, não vai, tá, então o que a gente faz aqui, siga as pontuações, vamos citar aqui os pontos, tá, ah, legal, isso aqui é uma arma, não é uma arma, não é uma arma, é, rapaz, é, que legal, uma sugatra, ela vai deixar mais um bichinho, legal, ó, vamos lá, ó, gente, eu tô com, bom, eu acabei de ter mais um ponto aqui, oferência de créditos, né, como eu tô bem pobrezinho aqui, né, como é que eu tenho de crédito aqui, ó, então vamos ver, e ó, e tem mais dois dias, hein, gente, aparece aí, tá, o que vale a pena, o que vai valer a pena aqui, as armas, mas, puxa, eu preciso, eu preciso muito disso aqui, ó, mais do que as armas, viu, porque eu queria fazer uma ou outras coisas lá e tá precisando de reator, e eu tenho só três, a Cora vai precisar, vou pegar isso aqui, ó, gente, vamos ver quanto eu tenho aqui, ó, nossa, eu não tenho nada de ponto, não tenho, tá vendo, ó, 0 barra 15, ó, não tenho, ó, saldo suficiente, depois eu vou pegar, pegar aqui, ó, tá vendo, ó, eu vou pegar mais, mais um pouco também de reator que eu preciso, que tá difícil, beleza, gente, aproveitando aqui, gente, só pra tirar uma dúvida pra vocês, com relação às armas, tá, que alguém perguntou sobre as armas, só porque, eu quero, isso seria um bônus, tá, gente, é o seguinte, deixa eu ver aqui, ó, na linha Cernal, quem tá assistindo, assistindo o vídeo, já sabe, ah, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vem cá, gente, o pessoal pediu também a minha, a minha, deixa eu equipar aqui, ó, se for pronto, aquário está pronto, ó, o que que eu vou fazer, gente, deixa eu reivindicar, sair aqui, deixa eu ver, beleza, vou sair aqui, ó, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó, eu vou ter, uma, um, digamos, um personagem, esse, é, que eu vou só usar, vocês vão ver, usar direto, essa vai ser a arma que eu vou estar usando na, na, na minha build, tá, deixa eu ver se eu, eu tinha um reator ainda, eu tinha um reator ainda, deixa eu ver se eu tenho, ah, tem mais uma aqui, ó, vou instalar direto já, por quê? Tá vendo aqui, ó, 9 barra 9, eu vou instalar um reator, ó, ações, vou instalar aqui, ó, ok, por que que eu fiz isso, gente? Porque eu tenho certeza que essa arma que eu vou usar, até maestria muito alta, tá, então, essa arma que eu vou colocar lente de foco, essa arma que eu vou, que eu vou colocar mais forma, que eu vou buildar, tá, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra buildar essa arma aqui, não, eu vou ter que, eu vou ter que ainda ver com mais calma, esse, isso aqui eu vou usar, com certeza, ah, deixa eu ver uma outra que eu vou usar aqui, talvez eu faça uma de gelo aqui, uma radiação, não vou entrar em detalhe aqui, não, isso aqui eu vou usar, com certeza eu vou usar, o bode, perforante, hum, deve ter alguma coisa um pouquinho melhor aqui, ah, tóxico, talvez eu faça uma, uma de tóxico aqui com gelo, pra dar um pouco de radiação, tá vendo, uma viral, tal, ela já, ela já vem, ela já vem com, com alguma coisa aqui, gente, ó, que legal, já tá com explosão em viral, show, né, já tem duas passivas junto, ó, eu vou, eu vou brincar, ainda não sei a build, né, gente, eu tô colocando aqui, só pra gente ter uma ideia do que a gente vai colocar, essa aqui eu vou colocar também, não cabe mais espaço, tá, então eu vou montar aqui, vocês vão ver que eu vou tá buildando essa arma aqui, tá, a Celtra, batata top, coloquei quatro formas, batatinha aqui, né, batata azul, que é o analisador, tá, essa build eu vou tá usando com ela, tô fazendo elas, tô fazendo bem legal, né, então eu até faço alguma coisa, vou dar uma melhoradinha aqui, se aparecer algumas coisas, mas basicamente vai ser isso aqui, tá, gente, com relação às próprias lentes, tá, eu só quero tirar uma dúvida aqui, porque me contaram sobre as armas, peraí, vou apertar aqui, ó, no X, seguinte, gente, armas, faz o seguinte, você só vai destruir as armas, gente, vamos pegar aqui uma, vamos pegar uma arma daqui, ó, vamos pegar essa aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo comprar ela, ó, tá vendo aqui essa arma aqui, ó, ela custa, ela custa 15 mil de, 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 é, o diagrama dela, quando você não tiver espaço, gente, só vá vender, depois de fazer o papo 30, só vende armas que você possa comprar novamente em algum lugar, porque a arma que você tem que farmar, tá, depois fazer de novo, porque tem alguns lugares que você vai precisar de duas armas, da mesma pra poder fazer uma outra arma, tá, então, procura, se você, se você quer fazer só maestria, então, segura um pouco, se você não tiver espaço, tá, faz igual eu, vai lá no santuário, pega essa relíquiazinha, ó, só pra você ter uma ideia, assim, o quanto eu já tenho de item já, gente, ó, tá, e vamos ver aqui, ó, né, porque vocês vão ver que eu vou ficar um bom tempo na maestria 10, olha só, olha minhas relíquias, tá, vamos pegar aqui, ó, gente, eu não consigo nem abrir relíquia Axe, já tenho relíquia Axe, tá vendo, ó, olha quantas relíquias anel eu tenho, por quê? Porque eu tô fazendo, ó, duas já radiante, tá vendo, ó, cinco radiante, dois radiante, por quê? Vou dar um exemplo aqui, ó, essa relíquia radiante, tem a chance de vir a mesa prime diagrama, certo, quando for abrir, isso eu já fiz um vídeo sobre isso, aí eu vendo essa parte dela, porque essa conta aqui, você só tem itens normais, né, as prime eu vou só usar pra vender, por enquanto, depois eu formo as prime, porque eu preciso o quê? De espaço, pra guardar minhas armas, comprar reatores do Urokin e comprar catalisador, beleza? Tem mais de espaço que eu vou precisar, pra tá, depois o plano, isso lá, depois da 10 pra 20, tá, então, essa seria a dica que a gente tá fazendo aqui, a Night Wave, tá, e você que tá aqui, ó, deixa eu só deixar com o desenho aqui, pra gente finalizar, que eu achei ela legalzinha, vamos ver aí se fiz a história, né, ó, aqui, ó, e ainda estamos aqui na versão 5, tá, nível 0, 0, 0, 0, e estamos aqui no vidraceiro, beleza? Então você deixa o seu, seu likezinho, seu joinha, gente, e até mais tarde, até amanhã, amanhã a gente vai entrar com um vídeo legalzinho aí, que é sobre o skate, fica, fica esperto, foi, ó, já deixo, já deixo pra você aqui, ó, porque eu já tô no papelzinho aqui, ó, o skate foi uma, foi, deixa eu ver, quem que foi que me deu a dica aqui, ó, foi de skate por Paulo, Paulo GX, mandou uma dica aqui, eu tinha até esquecido, gente, como o seu pau skate de uma maneira high-tech, vai pro mim que vale a pena, até amanhã, pessoal, valeu, e deixe seu likezinho, seu joinha aí, valeu!